Olá pessoal, hoje eu tenho a honra de receber neste bate-papo com Fátima o meu companheiro Hermínio Coelho. Hermínio Coelho já foi vereador, foi deputado estadual pelo Partido dos Trabalhadores e agora é nosso candidato novamente a deputado estadual. Hermínio, muito prazer em te receber. Mas quem é Hermínio Coelho? De onde você vem? Como é que você chega até aqui nesse momento? Bom dia Fátima, é um prazer estar aqui na sua casa, estar aqui nesse bate-papo com você. Eu vim, Fátima, do sertão pernambucano, eu nasci num distrito chamado Dormente, que na época eu nasci era Dormente, que era distrito de Petrolina, hoje é uma cidadinha com 20 mil habitantes e saímos de lá com 15, 16 anos, saímos da roça, nós nascimos no sertão mesmo, morava na roça. Com 16 anos a gente foi para Petrolina, Petrolina é uma cidade boa, uma das melhores cidades do Nordeste, ficando na divisa com a Bahia, no Rio São Francisco ali, Juazeiro, Petrolina. E com 20 anos eu fui para São Paulo, em São Paulo a gente trabalhou como metalúrgico, trabalhamos na construção civil, e em 1990 nós viemos para Porto Velho, aqui... 90? 90, 32 anos de novo. É, quando eu te conheci mesmo ali no sindicato, ainda como oposição. Como oposição. Aí eu consegui um emprego de cobrador de ônibus aqui em Porto Velho, na empresa de transporte Porto Velho, na época, que depois virou Três Marias, hoje não existe mais, infelizmente, acabaram, praticamente acabaram com o transporte coletivo de ônibus na nossa capital, e aí comecei a militar no movimento sindical, ganhamos o sindicato com apoio na época da CUT, da CUT, que era você, o nosso, era o Fátio, era o Valverde, era o Jorge Streit, Luiz Carlos, enfim, vários companheiros e companheiras, porque eu era meio cabação nesta área, mesmo eu tendo morado em São Paulo e trabalhado em metalúrgico, eu vim me envolver mesmo no movimento sindical aqui em Rondônia. Em Porto Velho. E através da luta do sindicato, a gente, em 2000, viemos para a política, me elegi, na época nós fomos eleitos vereadores mais votados do Partido dos Trabalhadores aqui em Porto Velho, em 2004 fomos reeleitos, na época o Roberto Sobrinho, o nosso Roberto Sobrinho foi eleito prefeito, em 2008 reelegemos o Roberto já no primeiro turno. A sua eleição em Porto Velho ajudou muito a construção do projeto vitorioso do PT em 2002, porque em 2002 nós tivemos uma vitória muito interessante que a gente construiu, eu lembro que eu estava na presidência do partido e foi a partir daquela eleição de 2000 que a gente se abriu um pouco mais para alianças e a aliança que foi feita em 2002 potencializou, potencializou a nossa vitória e elegeu o Lula também em Rondônia, porque a gente não tinha esses votos. É, e elegemos, na época nós elegemos, se eu não me engano, foi três deputados estaduais, quatro estaduais, dois federais e a cadeira do Senado. E a nossa senadora, que foi você, a nossa senadora. Em primeiro lugar. Em primeiro lugar que ficou, os oito anos que ficou lá no Senado, no livro você me deu ali o... A prestação de contas. Dos feitos, principalmente dos projetos e os recursos que você trouxe para a Rondônia. Ah, se todo mundo tivesse acesso àquela prestação de contas sua, Fátima, todos os seus feitos aqui nesse estado, você fazia 200, 300 mil votos para a deputada federal esse ano. E eu tenho certeza que você pode não fazer tudo isso, mas nós vamos fazer. Se Deus quiser, você vai ser a deputada mais votada do estado de Rondônia, não só do PT, do estado de Rondônia, porque, Fátima, infelizmente, Fátima, nós temos, nós do Partido dos Trabalhadores, nós cometemos alguns erros de não divulgar tanto os nossos feitos, principalmente com relação às emendas. É, mas é porque que é, hoje a gente tem as redes sociais, sabe, Hermínio, que a gente fura, fura o cerco, né, fura o cerco, mas naquela época nós não tínhamos, então é um negócio muito interessante, porque a gente trabalha, a gente divulga, mas, assim, você tem que ter uma assessoria de imprensa, você tem que ter assessoria de imprensa para produzir o material, produzir a notícia do que você está fazendo. Só que, na hora, naquele momento, a gente dependia ainda do jornal impresso. Aí, o que eu fazia, né, que a assessoria de imprensa mandava para as mídias, né, que era o jornal, que, do jornal você embasava a rádio, a rádio, o site, o site e a televisão, né, então, a minha notícia, ela saía na página 3, na tipologia 10, com aquela letrinha bem pequenininha e sem foto. A minha, o meu feito, aquilo que eu trabalhei para fazer, aparecia um senadorzão lá na frente, né, que geralmente era ou o dono do jornal ou o amigo do dono, na primeira página com uma foto desse tamanho e a manchete do que eu tinha feito, atribuída a ele, entendeu? Então, a insulsão, você deve ter vivido isso também, né, são as, o que a gente enfrenta enquanto trabalhador no meio, na vida política, né, mas eu quero saber de você. Aí você chegou, você elegeu vereador, depois foi reeleito, né, na época que você foi reeleito vereador, a gente também teve a eleição do prefeito da capital, né, e foi fundamental, você chegou a ser presidente da Câmara, né, e o que que te traz, assim, a memória? O que que foi que, assim, em termos de desenvolvimento urbano, né, marcou o teu mandato na vereança para a nossa capital, Porto Velho? O fato, primeiro, na Câmara, na época que nós estávamos na Câmara, eu fui, nos oito anos da prefeitura que foi governada e administrada pelo Roberto e pelo Partido dos Trabalhadores aqui em Porto Velho, eu fiquei quatro anos como presidente da Câmara e fiquei dois anos como líder do prefeito Roberto Sobrinho na Câmara. Nós discutíamos, nós fazíamos audiências públicas, nós reuníamos a população, tanto na Câmara como nas comunidades, discutindo políticas públicas. Eu lembro que regularização fundiária, inclusive você e o nosso deputado Valverde, na época, que trazia muitos recursos aqui para Porto Velho, principalmente nessa área de regularização fundiária, que foi uma coisa que o Partido dos Trabalhadores, na administração do Roberto, trouxe para Porto Velho. Ninguém nem sabia o que era a regularização fundiária urbana. Só as pessoas que estavam no terreno há 20, 30 anos sem ter o documento do terreno. Sem ter o documento. E quem trouxe isso foi para cá, foi a administração do Roberto, na época, a administração do Partido dos Trabalhadores e revolucionou. Graças a uma política do governo Lula, que era de desenvolvimento urbano, então regularizar os terrenos nas cidades era fundamental. E nós fizemos aqui. Eu, na ocasião, como senadora, o Eduardo Valverde, nós fomos buscar os recursos no Ministério do Planejamento, na Secretaria de Patrimônio Urbano e a gente conseguiu os recursos para ajudar a prefeitura, né, para fazer o maior programa de regularização fundiária urbana do Brasil. E é importante falar o seguinte, que na época que o Lula era presidente, os oito anos do mandato do presidente Lula, como presidente da República, não era só a prefeitura de Porto Velho que era do Partido dos Trabalhadores, que conseguia recursos em Brasília, eram todos os municípios de Rondônia. Todos os municípios, todos os municípios. Todos os prefeitos, junto com seus secretários, vereadores, se organizavam, faziam projeto e levavam para Brasília, não voltavam sem nada. E isso era no país inteiro, isso era no país. Eu lembro que Porto Velho, eu lembro um dia mesmo o Roberto Sobrinho falou que não dava conta de executar tanto recurso que a prefeitura, você sabe que a nossa prefeitura tinha uma certa deficiência ainda nessa questão de, infelizmente, as administrações muitas vezes não têm um time muito bom para fazer projeto e executar. Eu lembro aqui dos 700 milhões que o Lula trouxe para Porto Velho através de você no PAC-1, você foi uma das pessoas que estava lá, que participou da elaboração do PAC-1 e do PAC-2. Infelizmente, muita coisa que foi dependendo das prefeituras, a gente não conseguiu executar. Fato, mas eu cito o PAC-1 porque eu lembro que no dia do lançamento do PAC-1, nós estávamos lá em Brasília com o presidente Lula, eu lembro que estava o prefeito Roberto, estava o Ivo Carçol, e na época o governo do Estado, a prefeitura de Porto Velho, nós entendemos que quem deveria executar essas obras de saneamento básico, que o Lula colocou 700 milhões aqui na época para levar 100% de água tratada e esgoto sanitário na cidade de Porto Velho, passou para o governo do Estado para que a CAEL viesse a executar essas obras. Infelizmente, por incompetência, o dinheiro ficou 8 anos na Caixa Econômica aqui de Porto Velho, a disposição do Estado para fazer essa obra, infelizmente, o governo de Carçol iniciou, foi suspensa. Cavou o buraco, botou os canos e a água não chega até hoje. Sim, aí foi suspensa pelo TCU na época, por erros do projeto e superfaturamento. Depois o Confúcio assumiu, a gente destravou tudo em Brasília no TCU, o Confúcio tentou solicitar e também foi bloqueado depois pelo TCU por incompetência também, não conseguiu fazer um projeto e executar essa obra. E em 2016 nós perdemos esse dinheiro, esse dinheiro voltou para a União e vai ser uma luta nossa, Fátima, se Deus quiser você lá no Congresso e nós aqui na Assembleia, buscar esse dinheiro do presidente Lula para que nós leve Porto Velho, Fátima, 40%, a metade quase de Porto Velho não tem água, não tem água tratada. animados com a candidatura do Daniel Pereira ao governo, a gente se sente mais animado para poder fazer isso de verdade, porque é terrível, Arminio. A gente luta, por exemplo, na área de educação infantil. Você sabia que o nosso mandato no Senado mobilizou recursos no programa Pró-Infância para construir 32 unidades, aqueles prédios que a gente chama de creche, nos municípios de Porto Velho. Tem município, como o presidente Médici, que é a prefeita lurdinha na época, dizia, Fátima, o pessoal para para tirar fotografia na frente, porque é o prédio mais bonito da cidade. E aqui em Porto Velho a gente mobilizou para construir 14 unidades daquelas. Eu conheci uma junto com você, que é a Eduardo Valverde. Sim, e tem a do lado do professor Eli. É, mas aquela do Eli não é, é a escola de educação básica. Sim, mas é todas as escolas que foram feitas. Agora, aquela unidade infantil foi construída com o recurso do Pró-Infância. E tem uma outra aqui, que é a minha vizinha, que é a escola que também leva o nome de um outro companheiro, que é o professor Marto. Professor Marto. E não sei onde foi parar o recurso para o resto, sabe? Faltam 12 unidades, como se a cidade não tivesse necessidade. Então, assim, é muito ruim quando você tem um gestor que não olha para a necessidade da cidade, né, Hermínio? E o nosso papel, que a gente está se propondo mais uma vez a ser, é justamente esse, de mobilizar a população em torno das suas demandas, organizar a forma de como a gente vai encaminhar, mais solicitações e fiscalizar, né, Hermínio? Isso que você é campeão aí de fazer e tal. E nos representou muito bem nesse momento. Então, assim, eu quero te parabenizar, porque eu conheço o seu trabalho, eu lembro das parcerias que foram feitas, do apoio à Prefeitura, da luta para que a gente executasse tanto os recursos do PAC quanto outros. e também, depois, né, na Assembleia Legislativa, cobrando dos governos para que, de fato, a gente tivesse, né, a execução da obra como benefício para a sociedade, né? Então, é muito legal. Essas lembranças, elas nos animam a voltar para a luta para poder encaminhar as demandas da sociedade, né? Mas, porque, voltando um pouco da questão da regularização fundiária, eu lembro que em 2009, o presidente Lula... Veio aqui. Veio aqui na Zona Leste, nós fizemos um evento ali com 10, 20 mil pessoas, é ali na Mané Garrincha com o Plácio de Castro, ali tinha uma multidão de gente, inclusive para distribuir naquele dia vários títulos. É isso, foi entrega de títulos. De regularização fundiária urbana. De regularização fundiária. E nos programas PAC-1, PAC-2, você estava lá participando, você, Valverde, as pontes do Rio Madeira, as pontes do Rio Madeira, a da 319 aqui, foi construída no governo Dilma rápido, com a obra rápida, a lá do Abunã. Que quando eu saí em 2011, em fevereiro de 2011, já deixei lá carimbado, nossa mente, em 2011 os recursos. Sim, porque tudo isso estava no... Estava no planejamento e na luta já. E a presidente Dilma praticamente fez 80, 90% da ponte do Abunã e só não terminou porque não tiraram a presidente Dilma na metade do segundo mandato. Mas isso faz. E na época também da administração do PT, quando você era senadora, nós era presidente da Câmara e a administração era nossa aqui do Partido dos Trabalhadores aqui em Porto Velho. Nós tínhamos política aqui para tudo. Nós tínhamos política para a nossa juventude, política da cultura. Se você vai olhar os espaços que foram criados na época, essa questão de escolas para criança, para... Enfim, a questão das UPAs, dos postos de saúde. Eu lembro que aqui no seu bairro aqui, do Três Maria aqui, aqui na região aqui, foi tem esse posto de saúde aí que o... Tem uma UBS que foi em 2012, na transição do governo do Roberto para frente, tinha a construção já concluída, só faltava equipar e colocar a gente para trabalhar. Aí deixaram, no final do governo seguinte, ele reformou, porque quando deixa abandonado, o povo leva tudo, leva janela, leva vidro, leva assento de vale sanitário, leva tudo. Telhado, né? Aí, concluíram, fizeram outra reforma. Já está terminando mais oito anos de governo e continua abandonado. E agora, há pouco tempo, eu soube, Hermínio, que a prefeitura tem o projeto de derrubar, você acredita, jogar tanto dinheiro fora assim, é um absurdo. E a população precisando desse posto de saúde aqui, né? É que era para atender toda essa área aqui. O Três Marias, o Três Marias não tem água, sabe? O Três Marias não tem... O Três Marias, né? Já Marias, Primavera, aqui tudo virou Três Marias. Tudo é Três Marias. O bairro Três Marias, que é um bairro imenso, maior do que muitos municípios aqui do Exato, a população aqui é numerosa e não tem água. Fátima, na nossa época, Fátima, na nossa época, lá você lembra, aqui em Porto Velho tinha pleno emprego, nós tínhamos que buscar mão de obra fora. Hoje, hoje não tem nada disso. Nós chegávamos na nossa periferia, na Zona Leste, Zona Sul, Zona Norte, nas comunidades rurais, era a população trabalhando... Casas sendo reformadas. Casas. Eu acho assim que, na minha lembrança, o que mais se marca o período do governo Lula e da presidenta Dilma é que foi um período em que a gente tinha churrasco, todo final de semana, as pessoas trocavam de carro, porque foi... Antes a gente andava de bicicleta, né, era? Aí depois, quando a gente foi evoluindo, começou a comprar moto. Aí depois, no governo do Lula, as pessoas trocaram a moto pelo carro. Pelo carro. Pelo carro. E aí tinha o carro. Você andava nas cidades, era difícil você ver numa rua uma casa que não estivesse sendo reformada. Então, tudo isso... Puxadinho ou fazendo puxadinho, como o presidente Lula sempre fala. É. Pintando as casas. Então, você tinha desenvolvimento urbano a partir da qualidade de vida das pessoas que deteriorou após o golpe, né? Eu digo sempre que... Mas é que o golpe já foi exatamente contra tudo isso, né? Contra o povo. Contra o povo, né? Contra o povo. E eu fico muito triste de ver que o povo não percebe isso. Cai na cantilena global, né? Das mídias globais, de que fulano de tal robô se cram do robô e fica esse discurso vazio que encobre a realidade de investimentos que foi feito nesse país. Eu tiro pela educação, Hermínio. Hermínio, nós tínhamos, em 2010, três a quatro vezes mais o volume de recursos de investimento na educação era maior, três ou quatro vezes do que é hoje. E com toda essa inflação que ocorreu nesse tempo... Inflação, desemprego, você tem pandemia, porque a pandemia para o processo educacional, ela impõe que a gente tenha, de fato, tecnologia para poder ensinar melhor, sabe? Para poder correr atrás do prejuízo de ter as crianças em casa durante dois anos. Crianças... Ah, mas teve atendimento, as professores fizeram, se rebolaram para garantir que as crianças tivessem atividade e tudo mais. Mas as crianças, às vezes, têm um celular em casa, que é da mãe ou do pai, e que vai trabalhar. Então, quando a criança chega para pegar a tarefa no celular, sabe? Quando chega o pai para a criança ter acesso, já é 11 horas da noite e a criança já está dormindo. Então, assim, muita coisa que foi prejudicial na pandemia para a educação e que a gente precisaria agora de muito investimento. Então, Hermínio, a gente estava falando aqui das políticas públicas que os nossos mandatos proporcionaram, né? E eu fico muito feliz, assim, de ter você novamente nessa disputa, porque você representa a coragem, né? De um militante que conhece na pele a dor do povo, não é, Hermínio? De quem é retirante, né? Que sai da sua terra em busca de melhores condições de vida e vem para a Amazônia, que os militares disseram que era a melhor coisa do mundo. E chega aqui, né? Não foi o seu caso que você veio direto para o urbano, né? Mas, para quem veio para o rural, foi muito sofrimento, muita malária para poder derrubar, porque na época só ganhava terra se derrubasse, né? Mas, enfim. Só que no urbano nós também tivemos o resultado dessa política de integrar para não entregar e feita de qualquer forma, né? Então, a gente vem para administrar as cidades e o Estado ainda em construção, né, Hermínio? E eu queria te perguntar, o que te move, mais uma vez, a colocar o teu nome à disposição do Partido dos Trabalhadores para concorrer a uma vaga na Assembleia Legislativa? O que a força, essa vontade, eu voltei à época do sindicato. A gente voltou à tesão mesmo, aquela tesão da luta. Que, para falar a verdade, nos últimos anos, depois do golpe contra a Dilma e depois vem a eleição do Bolsonaro, para falar a verdade, aquilo foi um broxante para nós. Aí eu pensei, poxa, será que 30, 40 anos de luta de todos nós, será que isso, nós estava errado? Nós estava errado que a população, 70% do povo de Rondônia, mais de 70% votar em Bolsonaro. Aquilo, aquilo deu um acerto, aí veio o nosso companheiro presidente Lula preso, aí Dilma caçada do mandato, aquilo deu um acerto, deu um certo... Porque eu achei, não, nossa luta, então, nós perdemos a batalha, perdemos a luta. Quando o Lula ressurge, da forma que ele... Isso foi um... Eu falo que o presidente Lula, ele é um estímulo, ele é um... Ele é o... Fala até uma brincadeira, ele é o Viagra para o homem, ele é o Viagra que... Porque eu digo, não, não pode deixar o Pernambucano sozinho lá naquela luta, naquela vontade que ele tem. Se ele com 76 está com toda essa vontade, quem somos nós para cruzar os braços, né? O Lula está com muita vontade, a gente está com essa vontade também, e a gente tem certeza, Fátio, que nós vamos fazer melhor. Com certeza. Eu tenho certeza... Nossos mandatos... A nossa experiência, né? Os mandatos do Lula, os nossos, e tem o mandato de senadora. Todas as nossas lutas foram muito boas, mas eu tenho certeza que nós vamos fazer muito melhor. Hoje nós temos muito mais experiência, nós aprendemos também, nós aprendemos, inclusive o próprio governo Bolsonaro ensina a gente. Tem coisas que ensinam, questão de procurador, como é que chamam, procurador-geral, o PGR, por exemplo. Quem deve ser indicado para o Supremo, para o STJ, enfim. Coisas que a gente tem que aprender. Porque nós, com essa democracia toda nossa e essa questão de... Nós indicamos... Nós não... O que há... É o erro que a gente comenta. Por a gente ser tão democrático e depois a gente paga muito, às vezes, por botar pessoas lá inimigas contra... Que vai trabalhar contra a gente, a gente vê o que fizeram com a presidente Dilma, condenar uma pessoa... É, mas o Lula, mesmo tempo passado, esses 580 dias na prisão, ele continua nos dando lições de democracia, né? Porque ter a grandeza de se abrir para estar junto, hoje, de uma das pessoas que foi durante, né, uns 30 anos aí na história da política brasileira, O PSDB foi o grande antagonista, né, do Partido dos Trabalhadores. E o Lula hoje estende o braço. Estende o braço. Busca o Alckmin, né? E o Alckmin vem junto, porque hoje a situação do Brasil está muito feia mesmo, né? A situação do povo brasileiro. Ele destruiu a política, né? A política do Alckmin tentando... É, toda a estruturação das políticas sociais que foi feita, das políticas de desenvolvimento urbano, desenvolvimento rural, a política, né, de relações internacionais, a nossa política de relações internacionais hoje virou piada, né, Hermínio? Então, assim, o Lula, ele nos dá exemplo, assim, de que é preciso que a gente fortaleça na gente todos os dias o sentido de defender a democracia sobre todas as coisas, porque esse é o valor que nós defendemos, é por isso que nós estamos aqui, é por isso que nós nos submetemos ao voto popular, porque nós acreditamos na democracia. E, claro, a gente precisa também ter um pouco mais de participação, incentivar ainda mais que o povo participe, para que a gente não fique refém dessas pessoas que vêm pela via democrática e depois se utilizam desse espaço para poder trabalhar contra a classe trabalhadora. Fala, porque você... Eu falando com... Quando eu falo que a gente aprende algumas coisas também, até com as coisas ruins a gente aprende e tem lição, com relação, por exemplo, o Partido dos Trabalhadores sempre se preocupou também com a austeridade. Não foi à toa que o presidente Lula assumiu a presidência da República, o Brasil devendo até a alma para o FMI e com pouco tempo o Lula pagou, emprestou dinheiro ainda para o FMI e deixou no final, no segundo mandato da presidência Dilma em 2016, o Brasil tinha 380 bilhões de dólares em reserva. Tudo isso, a preocupação... Eles já queimaram tudo. É que isso, o presidente Lula... Hoje, eu tenho certeza absoluta que nós não vamos... É lógico que a gente vai trabalhar nessa questão, mas com certeza essa questão de envolver o povo, os trabalhadores, o orçamento... O mais bacana é porque hoje a gente já tem, fruto das políticas educacionais que foram implementadas, nós já temos filhos da classe trabalhadora como juízes, como procuradores, como promotores, como médicos, entendeu? E aí a história é outra. A história é outra. Mas eu falo, porque hoje o Lula fala sempre de colocar os pobres no orçamento, abrir crédito no comércio, na indústria, para gerar emprego. Enfim, tem um caminhão de coisas que eu tenho certeza que o presidente Lula vai fazer. Vai fazer e nós vamos estar juntos. E vamos estar juntos. Por isso que é importante, Fátima, isso é que é mais importante. Que o Lula, só o Lula presidente, é muito bom. Mas melhor ainda se o Lula for presidente, é o fato que ele estiver lá do lado dele, lá naquele congresso, lá, ajudando a apoiar as pautas e os projetos que o presidente Lula vai fazer para esse país. Rondônia tem uma fama do agronegócio e da questão da carne, dos fazendeiros, os pecuaristas. Parece que Rondônia é uma suíça. Isso aqui é um paraíso. Todo mundo está vendo. Então, a gente tem 45% da população pobre. Aqui é um paraíso para meia dúzia de donos de fazenda de soja e de fazenda de gado. Hoje é o sexto estado mais pobre do Brasil. Com a riqueza que a gente tem. Por isso, Fátima, nós temos, porque nós, a população da periferia e os pequenos trabalhadores da agricultura familiar, nós sabemos o tanto que é difícil, as coisas são difíceis em Rondônia para nós. A vida para nós aqui não é fácil. Com o governo Lula estava muito melhor, voltamos a piorar de novo. E se Deus quiser, a partir de 23, aí nós vamos voltar a recuperar o que a gente perdeu e ganhar mais ainda. Lógico que é a luta para que um dia nossos trabalhadores e nossa população tenham dignidade em todas as áreas. Mas é isso, Hermínio. O nosso tempo está bem exíguo já. Eu queria te agradecer muito por topar esse bate-papo, esse cafezinho aqui com a Fátima Cleide. E dizer a você que você tem mais aí um minutinho para poder fazer suas considerações finais. E também dizer onde é que o povo te encontra, nas redes sociais. Porque você sabe, hoje a gente tem... A internet, ela tem nos ajudado muito nessa época da pandemia. A gente aprendeu a viver no isolamento, no distanciamento. Mas graças também a esse evento da internet. E as pessoas te procuram. A tua rede social está aí a pleno vapor, que eu sei, que eu acompanho. E eu queria que tu, nessas tuas considerações finais, tu dissesse também onde que o povo pode te encontrar. E por que que tu vai ser deputado estadual? A gente está no Instagram, Hermínio Coelho Rondônia. Estamos no Facebook, Hermínio Coelho. Estamos no Zap. E estamos aí. E estamos na rua. Na rua. Estamos direto aí andando. E está muito boa, graças a Deus, está muito boa as nossas pré-campanhas. Que agora nós já vamos entrar para a campanha para valer mesmo, Fátima. E dizer, Fátima, que o compromisso nosso deve fazer melhor que todas as lutas. De estar sempre do lado da população. Eu quero... O nosso mandato, o nosso gabinete de deputado estadual vai ser o QG dos movimentos sociais, das mulheres, dos LGBTQI a mais, da população indígena, da população negra, enfim, dos trabalhadores sem terra, enfim, dos movimentos sociais, das igrejas, das escolas, das comunidades, da periferia, enfim, nós vamos estar... Esse gabinete é para a gente... A esperança do nosso mandato ser muito boa, inclusive o presidente Lula fala todo dia. Nós, a partir do momento da presidência do Lula, nós, os movimentos sociais, a gente tem que lutar muito mais ainda. Sim. Um propósito com ideias para que os recursos venham para a gente executar nas nossas comunidades esses projetos que... E levar melhoria para a vida do povo. Que traga renda, que traga cultura, que traga dignidade para a nossa população. E dignidade para a população. É por isso que nós estamos aqui. Eu agradeço a você que nos acompanhou nesse bate-papo aqui com Fátima, né, e que hoje teve a presença do meu companheiro Hermínio, que é candidato a deputada estadual. Eu sou Fátima Cleide, sou candidata a deputada federal e tenho muito orgulho, muita honra de ter a sua companhia. E quero também pedir a você que nos ajude. Você já acredita, você conhece, você sabe do nosso trabalho. Ajuda a gente também, curte, compartilha, divulga o nosso trabalho para que as pessoas conheçam-nos. Eu estou nas redes sociais, de uma forma muito fácil você me encontra. Fátima Cleide PT no Twitter, no Instagram, no Facebook e neste canal do YouTube que vai ficar com esse programa lá pendurado para você assistir na hora que você quiser. Um grande beijo no coração e a gente se vê depois para mais um bate-papo com Fátima.